Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eminência reverendíssima nosso metropolita, irmãos, nosso sacerdócio, meus irmãos e nosso Senhor Jesus Cristo. O poeta francês Baudelaire disse, O maior engano de Satanás e nos fazer pensar que ele não existe. Muitos cristãos e não cristãos consideram Satanás uma invenção piedosa de crentes fiéis que desejam diagnosticar o mal ou justificar suas pensões humanas fazendo isso. Mas Satanás, de acordo com o ensino bíblico, como vimos hoje, é uma pessoa viva e existente. No texto que ouvimos, ouvimos falando diretamente com Cristo. Satanás era um anjo. Mas seu orgulho e sua tentativa de construir um reino próprio sem Deus ou jogaram da categoria de anjo mais brilhante para o mais escuro de todos. Deus permitiu que Satanás agisse antes do julgamento final sobre ele, porque isso beneficia a perfeição espiritual dos homens, nós, seres humanos. Deus permitiu. E a luta entre o reino de Deus e o reino de Satanás está acontecendo agora, embora seu fim seja conhecido. Satanás sabe que será derrotado no final. Mas como nos falou São Pedro na primeira epístola dele, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Por isso o satanás disse a Jesus, depois de expulsá-lo, Por que vieste até aqui? Para atormentar-nos antes do tempo. A encarnação de Cristo, suas obras, seus milagres, sua fundação da igreja e seus mistérios e a abundância da graça do Espírito Santo nela, constituem para Satanás uma derrota antes do juízo final, ou seja, um tormento para ele antes do tempo. As histórias que ouvimos no Novo Testamento sobre exorcismo de demônios podem nos parecer quase mitos. Ou muitas vezes as referimos à ignorância do povo naquela época de muitas doenças corporais que eram desconhecidas para eles na época. Especialmente porque esses fenômenos de pessoas com demônios se tornaram raros em nossos dias. A esquecez desses fenômenos em verdade não se deve ao fato de esses relatos evangélicos constituírem uma interpretação errada dos fatos, mas sim a realidade do poder da encarnação, da anunciação e da igreja e seus mistérios, ou seja, o poder que esmagou a cabeça da serpente. Isso por um lado. Por outro lado, as cordas e as maneiras de Satanás mudaram como o tempo. O livro do Apocalipse esclarece esse conflito celestial e terrestre de uma maneira especial. O livro do Apocalipse representa para nós o poder maligno de Satanás com dois dragões, um deles vindo do leste, do oriente, e o outro vindo do oeste. O oriente para São João, o amado discípulo do Senhor, eram os países do oriente atual. sem os mitos, ideologias e religiões secretas. É o dragão dos pensamentos humanos, crenças e filosofias de todos os tipos. Tudo isso veio e virá em nome da humanidade, sua liberdade e a realização de sua vida. mas isso a levou, queria falar humanidade, a levou a escravidão oculta, que é a escravidão dos ídolos em seus vários tipos, e não a realidade dos filhos de Deus, ou seja, os filhos da liberdade. O dragão do ocidente constitui a força da perseguição e da usurpação das liberdades humanas das forças do poder. O ocidente se representa aos centros do império e a dominação das forças opressoras do ser humano. aqui podemos incluir o domínio das autoridades, a opressão das liberdades, a injustiça comercial e econômica e a filosofia dos homens fortes que impõem a lei da selva e sua lei própria. Essas forças poderosas leste e oeste são capazes de colocar todo o cristão no desespero. Mas o livro do Apocalipse nos prometeu a vitória. É o livro da esperança para cada um de nós. O que este livro nos prega? Nos prega que o Cordeiro sacrificado O Filho de Deus Nosso Senhor Jesus Cristo vencerá esses dois dragões. Vemos seu início aqui na declaração de Satanás porque viestes antes do tempo para nos atormentar. O Reino de Deus já começou. Nosso Senhor Jesus Cristo veio para trazer seu reino à terra. Satanás tentou desde o início da vinda de Jesus na tentação dele na montanha vocês lembram fazer um acordo com ele quando lhe prometeu dar-lhe todos aqueles reinos se ele se prostrasse a ele. A recusa de Cristo nessa tentação significa que ele começou um reino cujos caminhos são diferentes das armadilhas de Satanás e seus caminhos são diferentes dos caminhos deste maligno. Nosso Senhor Jesus Cristo escolheu os caminhos de seu reino plantados com cruzes e pediu dos seus discípulos e filhos sacrifício em vez de benefício doação em vez de exploração fidelidade em vez de engano em outras palavras o caminho estreito que leva à vida sobre aquele que leva à morte. diante desse evento evangélico quando vemos o reino de Satanás se retirando vamos todos fortalecer nossa oração venha a nosso vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no seu amém nome do Pai do Filho e do Espírito Santo do Filho do Filho de do Filho para o